Eu já falei pra você não me colar Foi você que me pediu que eu fosse O teu papi, o teu papi, o teu papi A nossa relação nunca deu certo E dizes que eu não sou perfeito E não me venhas com esse teu papo De me dizer que tu me amas Não quero mais voltar Por mais que tu me implores Jamais eu seria o teu papi Papi, papi E se quiser chora, chora Chora, chora Já não há mais desculpas Já não há mais desculpas É melhor passar E fique com ele E fique com ele Nunca mais vou voltar É melhor passar E fique com ele E fique com ele Nunca mais vou voltar Consigo Oh, já não és a mesma que eu conheci Tu te tornaste bandida Tô farto de ti Tentei te mudar Mas não achei solução Tentei consertar Mas tu és uma bênção Sem solução Tu tens que aceitar Essa separação Chega, chega, chega Jamais eu seria o teu papi Jamais eu seria o teu papi Papi, papi E se quiser chora, chora Já não há mais desculpas É melhor passar E fique com ele E fique com ele Nunca mais vou voltar É melhor passar E fique com ele E fique com ele Nunca mais vou voltar Então fique com ele Então fique com ele Fique com ele E fique com ele Nunca mais vou voltar Consigo É melhor passar É melhor passar É melhor passar E fique com ele E fique com ele E nunca mais vou voltar É melhor passar É melhor passar E fique com ele E fique com ele E fique com ele Nunca mais vou voltar Então fique com ele Fique com ele Fique com ele Nunca mais vou voltar Consigo Nunca mais vou voltar Fique com ele 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 Fique com ele